E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá, amiga! Olá, amigo! Tempo mudando, hein? Hoje calorão de novo amanhã, cai a temperatura, despenca aí no litoral. 34 hoje, amanhã 21, 22 graus. É mole? Saúde? Prepare aí porque vai esfriar bem, principalmente no sábado e no domingo. Muito umidade, ventos úmidos darão maior sensação de frio e vamos ter aí agasalhos e cobertores novamente em ação. Quem diria, né? Depois de uma semana quente de verão, vem o inverno. Finalmente ele acorda, né? E vem aí no sábado e no domingo com maior força. Hoje, portanto, calor. Mas no fim da tarde, com ventos aí que vão se tornar fortes durante o dia, o litoral e a faixa sul do estado poderão ter chuvas e trovoadas chegando até a capital paulista. Terá 32 a 33 graus de máxima. O interior bate novamente em temperaturas de 35 a 37 graus, com tempo muito seco no interior, refrescando um pouco aí a partir de amanhã e também caindo um pouco mais a temperatura no fim de semana. Mas a queda maior para a faixa leste e o litoral com muita umidade. Um abraço a todos! Um abraço a todos!